Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é sobre a minha experiência de portimão ano passado no Grande Prémio e, sem mais demores, vamos ao vídeo. Em relação ao bilhete, que é a primeira coisa que devemos falar, eu fui muito relutante e muito teimosa para comprar o bilhete porque eu achava que ia ter outra oportunidade e que se calhar não era seguro ir ao Grande Prémio na altura, mas por muita insistência da minha mãe, fui ao Twitter uma semana antes, no dia 16 de outubro e pesquisei. Bilhete da Fórmula 1, portimão, venda. E encontrei o rapaz a vender os bilhetes e mandei logo mensagem privada e ele disse-me, ah, eu tenho um para a bancada Sagres e o preço é 225 euros. Negociava. E a regateira disse, 185. E pronto, o bilhete ficou por 185 euros. Ele custou, ao rapaz, ele custou 175 euros, está marcado no bilhete, portanto ele também não ganhou muito com isso. Eu fui buscar o bilhete no dia 20 de outubro, acho que era uma terça-feira, à Aveiro, porque o bilhete estava com uma namorada de um amigo do rapaz. Uma grande confusão, mas consegui o bilhete. Olá! Preciosidade. E só no dia 20, quando recebi o bilhete, é que marquei a estadia para o hotel e a marquei através da Booking para Lagos. Era um estúdio. Bem, aquilo dava para 4, 5 pessoas, mas só fui eu e foi cerca de 108 euros por duas noites. Eu decidi não fazer a viagem seguida na sexta-feira de manhã de Aveiro para Portimão. Por isso, fui na quinta-feira... Ah, espera, primeiro. Primeiro, antes de contar esta história, ou de começar a história da experiência de Portimão, tenho que dizer que o meu carro ficou sem bateria. Nessa semana, comecei logo a panicar. Pensava que não ia ter carro para ir para Portimão. Mas pronto, os meus tios são mecânicos, portanto eles resolveram a situação, carregaram a bateria e fui sem problemas para Portimão. Mas estava a dizer que eu decidi primeiro ir na quinta-feira à tarde até Lisboa, eu fiquei em casa da minha tia, e depois, na sexta-feira de manhã, acordei assim cedinho, às 5 da manhã, e fui-me à estrada e cheguei a Portimão por volta das 8h45. O bilhete dava-nos acesso grátis aos estacionamentos, neste caso o meu era o estacionamento verde, só que eu pesquisei antes e vi que havia autocarros, tipo transferos de algumas zonas de Portimão para o circuito. Por isso, eu aproveitei e foi o melhor que eu fiz, porque eu já vi muitas críticas, ou na altura vi muitas críticas de trânsito, dos estacionamentos que estavam caóticos e eu nunca lidei com esses problemas, por isso, ainda bem que eu usei os autocarros deles. Quando cheguei a Portimão, desloquei-me ao Retail Park, ou antigo Retail Park, que era aí um dos pontos do autocarro, e às 9h apanhei logo o transfero, e às 9h15 estava no circuito. E eu agora acho que vou começar a ler os tweets que eu partilhei, porque na altura relatei toda esta experiência no Twitter. Se esta não é a primeira foto que eu tirei quando cheguei ao circuito, não sei, mas foi das primeiras. Eu encontrei estes dois, eu disse que eram os dois Ferradis deste ano, mas estou errada, estou errada porque eles, surpreendentemente, estão mais competitivos, e estes não são os Ferradis de 2021, são sim os Ferradis de 2020. Desde a porta principal até à minha bancada, a bancada Sagres, ainda era uma grande caminhada, para aí de um ou dois quilómetros, não sei, mas fiquei exausta. Eu passei pelas seguranças, a senhora que me revistou era muito simpática, mas eu lhe tinha levado logo a água, e ela disse logo que a água não podia entrar, mas as minhas bolachinhas e os meus chocolatinhos conseguiram entrar sem ela ver, por isso, ainda bem que eu levei alguma coisa. Este tweet aqui a dizer que eu já não tinha bateria, esta hora, ao meio-dia e 24, de verdade, de verdade, já não tinha bateria, e aquilo é pior para os concertos, porque nos concertos a gente está sempre a filmar as músicas, e essas coisas, e lá, e cada carro que eu passava, eu filmava, portanto, a minha bateria foi-se com muita rapidez. Este tweet aqui, do meio-dia e 29, já estava prestes a terminar o primeiro treino livre, e claro, claro, que eu tinha que perguntar à McLaren e Allan qual era o almoço na garagem, porque imagina que era um prato típico, imagina que era um bacalhão a braço, ou um franguinho assado, eu podia-me convidar, sempre era melhor que aquelas chantes que eu comi, e que me custaram os olhos da cara, não é? E que eram horríveis, mas pronto. Este tweet aqui é de algumas considerações prévias, ou seja, apesar de eu não ter um ecrã, porque naquela curva, só tinha um ecrã, quem estava mais para lá, quem estava mesmo na curva, na curva 14, não tinha acesso ao ecrã, mas é o que eu digo aqui, só estar lá e ver os carros, ouvir os carros, já eram realizar um sonho. Às 2h30, foi um posto de apreciação aos safety cars, e os carros, realmente eram lindos. Às 3h30, eu vi que os carros parecem bem mais rápidos, e disseram-me que eles estavam, eu não sabia na altura, disseram que eles estavam a testar os novos pneus da Pirelli, portanto, pareciam-me mais rápidos, se calhar até nem eram, mas na minha perceção leiga, pareciam-me mais rápidos. Às 3h15, eu filmei assim, um slow motion, bem básico, e a Tim Land, que já não existe, rip, partilhou na sua página, a dizer que, I remember the good old times, pois, que realmente éramos um dos privilegiados, os espectadores portugueses, por estarem nas bancadas. Suddenly silence, pois. Antigamente, a relembrar que os treinos livres, eram de uma hora e meia, agora que são de uma hora, e realmente havia alguns tempos mortos, e algumas pausas, e silêncio, mas, eu adorei, mesmo a parte dos silêncios, e dos tempos mortos, eu gostei. Este fita aqui, bolas, eu não apanquei o Zbignala do Vettel, mas eu vi, só que não tinha o telemóvel na altura, então não consegui filmar, o próprio Zbignala, mas houve alguns, nesta curva 14, houve alguns, mas, como aconteceram tão rápido, eu não consegui filmar. Ah, este aqui, das 4h da tarde, foi quando a traseira do gás ali, começou a arder, e de repente, só começámos a ver fumo preto, aquilo tinha acontecido, mesmo à nossa frente, só que nós tínhamos a colina, portanto, não vimos nada. Este tweet aqui, das 4h36, foi basicamente, a dizer que amanhã, é um novo dia, nós não tínhamos visto, só vi o carro do Stroll, a passar-me à frente, e pensei, o que é que aconteceu? Só depois de chegar a casa, é que percebi que houve um toque, entre o Verstappen e o Stroll, na curva 1. Este tweet, das 9h da noite, foi algo que me ocorreu assim, de repente, porque, quem é que iria cantar o hino? Eu estava lá, eu até canto bem, não canto nada, mas eu apreci a mim, e mais uma vez, ninguém me disse nada, e eu acho que ia fazer melhor figura, daquela senhora que foi cantar, já nem lembro quem é que foi cantar, mas pronto. Terminado mais uma sessão de treinos livres, fui embora, mais uma vez, deslumbrei-me com os camiões, das equipas, principalmente da McLaren, e apanhei logo o autocarro, o transferro para Portimão, e, quando fui para o pé do meu carrinho, ele não pegava. E eu, ai, minha nossa senhora, assim, o meu carro costuma ser assim, costuma ter muitos episódios destes, ele está embruxado, praticamente, mas era tudo o que eu não queria que me acontecesse longe de casa, não é? Dava-me o nível de óleo, ou pressão de óleo, não sei. Tive logo que ligar os meus tios, em pânico, tive que tirar a vareta, e ver o óleo, e o meu tio disse, estás bem, calma, continua a andar, que não vai acontecer nada. Portanto, desluquei-me ao continente de Lagos, abasteci-me de comida, e fui fazer o check-in ao hotel, e esta era a minha vista. Era linda, 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 linda. Fiz todo um tour básico, uma chamada, uma videochamada com a minha família, para eles saberem que eu estava em segurança, e que estava bem entregue. Eu acordei cedo, acordei por volta das 6h30, às 7h30 estava pronta para lhe sair, apanhei o transferro, às 8h, e às 8h45 estava no autódromo. Fui logo para a porta de entrada, para ver se vi alguém conhecido, alguém assim, algum piloto, alguém da televisão, e vi, e vi, e vi. Eu vou deixar aqui uma lista, com todos os conhecidos pilotos, timo de personel, apresentadores de televisão, que eu vi, porque assim, eu fiz uma lista, porque depois, quando for velha, quero saber quem é que eu vi, posso já não ter as filmagens, e não me lembrar, não é? Foi por isso que fiz a lista. Eu consegui filmar o Kvyat, o Chase Carey, o Boamy, o Sebastian Vettel, o Leclerc, o Leclerc foi muito simpático, o Tótem, a cenar assim, a plebe, o Grosjean, os senhores das Egosports, nós estávamos todos entusiasmados também, porque era o químico que ia passar, e afinal, era o Diovinardi. Ah, não é nada, é o Diovinardi. A minha reação ao ver o Ciri, também vimos o Gasly, e depois foi tempo também de ir embora, para o meu lugar, eu cheguei por volta das 10 ao meu lugar, e pensei assim, eu quero café, vou tomar café, e compro logo o almoço, porque no dia anterior, tinha ficado nas filas, e imenso tempo para comprar umas santos, e uma água, e umas batatas fritas, portanto, comprei tudo logo às 10, e ao meio-dia e meia, à hora de almoço, não tive que ir para as filas. Ainda bem, foi a melhor coisa que eu pensei em fazer. O primeiro carro em pista, no terceiro treino ali, foi a McLaren, e obviamente que eu tive que publicar. E este é o mal de irmos sozinhas para o grande treino, porque eu não tive fotos nenhumas de jeito, e eu tive que ganhar a coragem para pedir às meninas de trás, para me tirarem uma foto ou um vídeo, no sábado, porque senão, se eu não tivesse ganhado coragem, não ia tirar foto nenhuma, lá no grande prémio. Este tweet, o do meio-dia 17, foi depois do Vettel passar pela tampa de esgoto, no final do terceiro turno livre, e aquilo foi num festival, durante a hora de almoço toda, naquele sábado. Aqui estão alguns vídeos. depois do Vodafone veio a me dizer, Ah, tens dificuldades com o serviço móvel, tens de reportar este número na app. E eu penso, se eu não tenho tracinhos de rede para telefonar alguém ou internet para ir à aplicação, como é que eu vou reportar? Não é? A qualificação era às duas, mas teve que ser adiada, porque a 10 minutos das duas, ainda estava todo aquele festival, naquela curva, tudo a inspecionar a tampa de esgoto que o Vettel tinha passado. E eu digo, Ah, tenho tempo para matar, e vocês despachem-se, porque eu quero ver a qualificação. E eu afartei-me de oferecer ajuda para ir lá ver, porque eu até percebo desgotos, e de tampas, e de saneamento, percebo, percebo tudo. E as bandeiras amarelas disseram, Ah, houve uma derrapagem no orçamento, e a obra vai ser entregue mais tarde. E eu disse, Chegou agora o fiscal da câmara, e o senhor das águas no Algarve. E esta curva não tem queda para o escoamento das águas. Very funny. Very funny. Este tweet aqui foi, foi alguns pensamentos depois da qualificação, quando cheguei ao hotel. A atmosfera era mesmo única, e que senti os carros muito mais rápidos na qualificação, do que nos treinos livres, mas isso é normal. Os carros andam mais, não é? Naquela altura ainda davam a volta ao parafuso. Ou não? Acho que já não tinham os partimosos, já não me lembro. E digo aqui também, que parecia que estava a ver um jogo de tênis, sempre olhar para um lado e para o outro, porque eles vinham lentes da curva 13, e na curva 14 e na 15, era um relance para a reta da meta. Portanto, naquela zona, iam bastante, iam lentes, quer dizer, mais rápidos que o meu carro, obviamente, mas dava sempre para ver, e estava sempre assim, tchuc, 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 parecia que estava um jogo de tênis. Como eu disse aqui, à hora de almoço, eu nem sabia que tinham vendido estas experiências, para fazer um track tour, mas eu assinei, e eles estavam todos contentes no caminhão. Eu aqui estava a ver os meus vídeos de manhã, e apercebo-me que, depois do Vettel entrar, estava aqui o Mercedes, eu assim, fiz o, e vi, que era o Bottas, e a namorada, a Tiffany, e eu nem os tinha visto. Este tweet aqui é dizer que alguém, porque alguém me chamou mesmo, um compêndio de Fórmula 1, porque eu sabia os nomes dos pilotos todos, e das equipas, e dos mecânicos que passavam. Senti-me mesmo orgulhosa. Ah, e depois eu fiz um tweet, que é relativamente à falta de distanciamento nas bancadas, eu não tinha quase ninguém na minha fila, nem atrás, nem à frente, e consegui, claro, manter a distância na alta altura, mas, obviamente, para as saídas, foi muito mais complicado, porque era confusão, toda a gente queria ir embora, mas, isto no sábado, isto na sexta e no sábado, porque no domingo, eu tinha, as bancadas estavam muito mais cheias, como toda a gente pôde ver as fotos, e, mas eu não tinha ninguém, nem sentado ao meu lado, nem do outro, nem à frente, nem atrás, era sempre na diagonal, portanto, eu até achei que cumpriram, pelo menos na minha zona, ao meu lado, eu não tinha ninguém, e senti-me segura. Este tweet, este tweet devia ser moldurado, porque, é assim, realmente, os pilotos são atletas, mas, os espectadores, os grandes prémios também, porque, depois de dois dias, ninguém me disse que eu ia me sentir assim, tão cansada, tinha bolhas nos pés, apesar de ter ido sapatilhas, doía-me as costas, doía-me as coxas, doía-me o maxilar, não sei porquê, portanto, doía-me tudo, basicamente, e ninguém me preparou para este exercício físico. No domingo, no domingo, a Carolina acordou muito cedo, acordou às 5 da manhã, às 7h, estava em Portimão, para apanhar o primeiro autocarro, e, às 7h, por volta das 7h e um quarto, estava no circuito, pronta para ver os pilotos, e as equipas a chegarem, e ainda bem, porque vi muitos pilotos. Consegui ver o Charles Leclerc, e foi uma confusão, o Grosjean, o Grosjean, o Grosjean, o Gunter Steiner e o Jean Haas, o sorridente Daniel Ricardo, e, depois do incidente do Leclerc, a polícia mandou-nos sair daquele sítio, então, nós fomos mais para o lado da primeira rotunda, e, então, vimos, por exemplo, o Land Norris, o Carlos Sainz, o senhor, aqui é igual, não podem, não podem vir para a estrada, não podem vir para a estrada, vi a Silvia, que toda a gente, viu no Drive to Survive, este tweet aqui, de bater palmas a este comissário, eu já não me lembro, porque é que nós batemos palmas, mas, sem dúvida, que eram merecidas, na altura. Oh, este tweet, a minha mãe fazia anos nesse dia, no dia 25 de Outubro, e, e toda a minha família estava a celebrar em casa, e eu estava lá sozinha, em portimão, mas, eu sei que a minha mãe estava contente por mim, porque foi ela que me, que me iniciou, e eu comecei a ver a Fórmula 1 por causa dela, quando era pequena, por isso, eu sei que ela estava contente por eu estar lá. Este tweet é muito, é muito verdade. E está na altura de agradecer ao Gênio, que inventou as baterias portóteis, porque eu, às 10h30 da manhã, já só tinha 20% de bateria. Por volta do meio-dia e meio, abriu o pitlane, e então os carros começaram a circular, e caiu um bocadinho de chuva, ainda não nos deu esperança, mas, a chuva, entretanto, depois não veio. À 1h10, houve a volta de formação, e, por volta da 1h14, 1h14, passou o primeiro carro ao pé de nós, e eram botas, mas depois, quando eu fui ver para trás, a corrida na segunda pair, eu vi que, na primeira volta, tudo saiu de muita coisa. O segundo lugar, o segundo lugar, era o do Sainz, o que nos levou à loucura, e depois, na segunda volta, era o Sainz a liderar, aí eu gritei com uma muda, e o Kimi, e o Kimi, aquela, depois ver para trás, os lugares que ele comprou, nas primeiras voltas, o Kimi, apresentou-se na sexta posição, eu sei como. Eu vou levar algumas gotinhas d'água, por isso, consegui sacar do meu guarda-chuva da McLaren, só para a foto, só para o estilo, claro. Eu estive o tempo todo, a leste da corrida, eu não sabia os live timings, não sabia as posições, de cada piloto, em pista, e só percebi, que era a última volta, quando vi toda a gente a levantar, que ia bater palmas, assim, levantei também, e bater palmas, claro. Às 3h20, estava a sair do circuito, foi muito rápido, apanhei o autocarro, e fui logo direto, a portimão, portanto, não tive aquelas filas, que tanta gente falou, nas redes sociais, e o tempo todo à espera, nos estacionamentos para sair. E às 8h30, finalmente, cheguei a casa, cheguei à Águeda, e conduzi 1116.4 km, para realizar um sonho, e, definitivamente, que valeu a pena, estes quilómetros todos, que eu fiz, e toda esta condução, porque eu vim a conduzir direto, desde portimão, à Águeda, super cansada, esqueci, super cansada, mas valeu a pena. Este tweet foi para os meus novos seguidores, porque eu, entretanto, recebi vários seguidores novos, só avisar, que eu não sou assim, tão ativa nas redes sociais, mas, que eles, se me quisessem patrocinar, fazer um GoFund, eu ia aos grandes prémios, e relatava tudo, o que eles quisessem. Pois, eu tive mesmo, que ir ver a corrida, no dia a seguir, para tentar perceber, o que é que se passou. Pois, eu não fazia a mínima ideia, que o George Russell, esteve em sétimo lugar, nenhum. E aliás, para mim, o Charles Leclerc, que o Landon estava um atrás do outro, e não, depois vim, descobri que o Charles Leclerc, tinha ficado em quarto, e o Landon, ainda assim, terceiro. Ai, este tweet. Este tweet foi muito engraçado, porque eu publiquei, no Twitter, a minha reação, na segunda volta, e eu recebi, algumas mensagens, de dizer, ai, eras tu que estavas a gritar, tipo, houve pessoas que me encontraram, que estiveram sentadas ao meu lado, porque me reconheceram os gritos. Não sei como, mas reconheceram. Pois, e na segunda-feira, tive que fazer assim, um pequeno, um pequeno roast, porque, à minha frente, estava uma senhora a ler uma revista. Quem é que vai para o grande prémio, acompanhar o namorado, ou o marido, ou alguém, e vai ficar a ler uma revista? Inacreditável, eu não sei, não sei. E claro, os famosos, que foram só ao grande prémio, para postar uma story no Instagram. O piloto que eu vi que tinha mais apoio, era o Max Verstappen, imensos bonés, imensas camisolas, pessoas da Holanda, com bandeiras enormes. Só faltou cantar, Max, 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 super Max, 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 super Max. A equipa com mais apoiantes, era a Ferrari, coitados, que desilusão, na altura, agora não, porque eu acho que vamos ter o pódio da Ferrari, este ano. Não sei porque, acho que estou a prever o futuro. Devia mudar de profissão, não sei. mas também vi a McLaren com muitos fãs, sobretudo mais jovens, como eu, ela que foi full-on papai amor. E é tudo, eu espero ter conseguido partilhar com vocês, um bocadinho da experiência do ano passado, em Portimão, foi uma experiência única, que eu quero voltar a ter. Agradeço muito à minha mãe e ao meu pai, por me terem dada esta oportunidade. Quem sabe agora, Portimão, Barcelona, Mónaco, Spa, Monza, Interlagos, Miami, e eu posso ir a todo lado. Se o YouTube ainda não paga, mas, se quiserem criar um GoFundMe, assim, eu posso ir e publico nas redes sociais tudo aquilo que vocês quiserem. A sério. Eu vivia só de ir a grandes prêmios. Ou fazer tipo um Interrail nas pistas de Fórmula 1. I'm in. I'm in. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, deixem um comentário com as vossas previsões para o grande prêmio este fim de semana. E é tudo. Até para a próxima fim de semana.